Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Brasil, bom dia meus irmãos e bom dia minhas irmãs, bom dia Saré, bom dia toda a região. Nós estamos aqui porque o Senhor Jesus é bom para nós, amém? O Senhor Jesus é bom para nós e nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é bom, entendeu? Um dia lindo, um dia bom, todos os dias bons, todos os momentos que o Senhor Jesus preparou para nós é bom. É isso que eu costumo dizer. Eu sou José Último da Oliveira, moro aqui, conhecido por Dedé, moro na Cazuza Barro, Serra e Jassaré. Mas eu tenho muita fé em Jesus, o meu Pai Santo, meu Deus, que está fazendo tudo para nós todos os dias. Bom dia, bom dia, Jassaré, bom dia, bom dia região, bom dia, povão de Deus, povo abençoado nós somos, filhos do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é bom para nós, amém? Aqui essa manhã, hoje, nós estamos aqui, forte e firme para nós vivermos, mas mais um dia, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor Jesus, Ele é quem sabe de tudo, Ele é quem é tudo para nós, Ele é quem é a porta, a chave, o dia e toda a posição do mundo é o Senhor Jesus. Bom dia, bom dia, Senhor, bom dia, Brasil, bom dia, minhas irmãs, bom dia, Brasil inteiro, pois eu estou aqui hoje, mais um Senhor verdadeiro, o grande Pai poderoso, que pode fazer mais para nós. Bom dia, bom dia, Jassaré, bom dia, Brasil, bom dia, todo mundo, bom dia, bom dia, eu sou José, conhecido por Dedé, eu moro aqui na Rua Serraz, Casuza Barra, Saré, bom dia, meu Deus, bom dia, Senhor Jesus, o meu Pai Santo me conhece, conhece você também. Essa manhã e esse momento, o Senhor Jesus preparou para nós, aleluia, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é bom para nós, amém? Por isso eu estou aqui, alegre, forte e firme, para viver mais. E eu agradeço ao Senhor Jesus, eu estar aqui, rico, poderoso, porque o Senhor Jesus me enriqueceu, me deu a maravilha, me deu as coisas boas, amém? Aleluia, glória a Deus. Um grande bom dia que o Senhor Jesus preparou para nós, aqui a casinha para mim viver, mas minha família, eu agradeço muito ao Senhor Jesus, por estar aqui nesse momento, mas não é bom? Bom dia, bom dia, bom dia, Brasil, eu sou José, conhecido por Delé, moro no Assalé, Rua Serrat, Cazuzabá, estou aqui representando o nosso Senhor Jesus, que é o nosso Pai verdadeiro, Ele é quem é tudo para nós, aleluia, obrigado Senhor Jesus, que abriu minha portinha cedo, que eu estou aqui, na paz do meu Deus, do meu Senhor, do meu Pai rico, poderoso, aleluia, obrigado Senhor, obrigado, obrigado.